hum hum 4A vamos ver então só mapa classe tem mais mapa além desses aí que eu tô vendo tá faltando aí que eu não joguei mais agora uma coisa é certa esse esse uncharted 4 no ps4 pro fica bonito no multiplayer nossa dá uma diferença monstruosa velho opa são poucos os jogos assim que você vê que realmente faz diferença uncharted 4 é um deles no multiplayer tá vendi 1500 vendi ele não não desculpa 1400 isso só que eu comprei primeiro o pro depois eu vendi mas a venda já tava meio causada e e boa é exatamente que eu te falo que as vezes eu cabo munição eita porra cuidado nossa quase 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 no instinto e 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 o e 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